Fala galera, estamos aqui de Deinocheiros e logo a frente tem um Velociraptor e ali também temos um Giganotossauro Galáctico, ou um Paradoxigiga. E ele tá olhando pra mim. Mandar amizade pra ele. Já que aqui não é o nosso território, não tem porquê a gente ameaçá-lo. E eu acho que ele tá com uma carcaça ali. Peraí, vou dar uma olhada, vamos ver. Ó, e pelo que parece é uma carcaça de... Ô, calma. Eu acho que é uma carcaça de Ceratossauro. Ih, mandou ameaça. Relaxa aí cara, eu não sou carnívoro. Ele eliminou aqui um Avaceratops. Bom, vamos andando e deixar a carcaça ali e o cara para trás, junto com aquele velhinho. Eu acho que eu vou subir aqui e depois dobrar pra direita, não sei. Vamos seguindo viagem. O bom é que a gente já deu de cara com o Giga, então significa que podemos encontrar outros aqui. A menos que ele tenha assustado todo mundo. Além da gente ter aquele Giganotossauro lá, agora tem um Uta Raptor aqui, ó. Aquele Uta Raptor tóxico. Ele tá ali olhando pra mim. Ih, tá indo em direção ao Giga. O Giga tá lá ainda, ó. Não vai pra lá cara, é perigoso. Ah não, sério? Peraí, olha lá na frente. Parece que são estegossauros. Ou são pedras. Não, Uta, se tu me atacar eu vou ter que pisar em ti, cara. Tu dá umas patadas. Vamos dar ameaça pra ele. Vai pra lá. Aí, vai pro lado. Eu mandei amizade, mas não é pra chegar perto. Ok, ok. Eu tenho uma má notícia. Eram pedras e agora tá chegando um grupo gigante de Uta Raptors. Olha só. Ih, vou dar a meia volta. Vamos dar a meia volta. Eu acho que eles não vão fazer nada. Ó, tão passando ali. Os outros devem estar se aproximando aqui, ó. Tem mais? É, eu acho que eles vão ir lá naquele Giga. Ó. Ó o cara ali. Ah, peraí. Eu gritei socorro pra sair. Ih, rapaz. Posição de bote. Posição de bote. O outro mandando mordida lá. Ó. Ih, tá chegando mais Uta. Eita, nossa. É uma galera. Uma galera. Sai. Ó, tão gritando. Eu acho que eles escutaram o Giga agora. Tô indo pra lá. É, passaram correndo. Eu acabei seguindo aqui os Utas para ver se eles iriam no Giganotossauro. E acabou chegando outro Giganotossauro. E agora os Utas tão correndo. Eu acho que eles iriam atacar ali o Giga. Só que como ele, né, tá acompanhado, acabaram recuando. E agora tão indo lá pra cima. Eu vou seguindo aqui. Vamos deixar os pequenitos. E eu acho que tem até um lago pra cá. E aí a gente pode tomar água e tentar encontrar, né, algum outro herbívoro. Para a gente se socializar. Até porque não se vive só de guerra, né? Como é que o nosso tá tranquilo com a vida, graças a Deus? Maluco, parece que triplicou ali o número de Uta. Olha aquilo. Caraca. O pior é que eu passei perto deles. Eu deveria ter entrado no meio do mato. Será que eles vão me atacar? Não, acho que não. É muito perigoso para eles. Se bem que tem um aqui, ó. Sai de perto, cara. Vou te atacar, velho. Já mandei aqui umas patadas. Não, acho que eles não vão atacar, não. Enfim. Vamos descendo aqui. Para ir naquele laguinho. E deixar a tropa de Uta ali atrás. Olha o cara aqui, velho. Ó. De novo o cara foi em posição de bot. Não sei se é o mesmo, mas... Pelo menos a família ali de Uta é a mesma. E o cara tá de novo em posição de bot, ó. Tá vindo. Calma, cara. Vai tomar só uma. Cuidado. Tá, ele recuou ali, pelo visto. Foi só uma ameaça vazia para o nosso Deinocheiros. Só não sei se aquela tropa de Uta ia ser vazia se atacasse. Eu acho que ia dar um dano muito legal. Acabamos de chegar agora no pântano. O que é muito bom, justamente porque é o nosso lar oficial aqui. Eu acho que eu vou para cá, na verdade. Será que tem planta? Eu acho que não tem planta aqui pelo meio. Mas eu vou dar uma voltinha. Eu tenho que cuidar para a gente não ficar cansado, porque... Aqueles Uta podem ficar seguindo a gente. Eu não sei, para falar a verdade, se eles estão seguindo. Acredito que não, mas vai saber, né? Temos que ser precavidos. Tá. Tomamos água aqui. Pera aí. Só vou recuperar ali 100% de fato, porque falta uma pontinha ali, ó. Estão vendo? Até vou dar uma olhada aqui. Pera aí. 84% e 92%. É, a gente está bem. Tranquilo, galera. Dá para seguir viagem de boaça. Sério. Eu acabei de ver um tiranossauro passando ali, ó. Não sei se dá para ver. É, agora não dá para ver mais. E eu estou vendo que tem uma plantinha ali. Será que eu vou? O problema é que o tiranossauro Rex cruzou. Ele vai querer lutar comigo. E a gente tem uma grande desvantagem contra tiranossauros, porque eles quebram a perna, mesmo sendo um... Não que seja, tipo, impossível. Na verdade, não é impossível. Só que é uma batalha bem difícil. Se o tiranossauro for um tiranossauro experiente, ele pode eliminar a gente. Então eu vou deixar passar. Não quero enfrentar agora ainda mais um Apex. Então vamos continuar migrando. Ah, mas aquela plantinha ia ser bom para a gente. Põe que, na verdade, a gente está cheio, né? Eu não sei por que eu estou me preocupando. Mas como a gente não consegue farejar, é difícil a gente localizar outras plantas, né? É verdade. Vocês estão enxergando isso? Tem um Uta Raptor vindo para cá, lá longe. Será que é outro grupo de Uta? Será? Não sei. Vou correndo aqui. Só que aquele ali é meio azul. Mandar amizade para ele. Não, acho que ele está sozinho. Ele está me olhando ali. Mandar amizade aqui. Ou será que eu mando ameaça? Já mandei aqui umas gritarias e ameaça. Vamos ver. Passar pelo lado aqui. É só um Uta, então não tem por que eu ir para cima. Olha, ele manda amizade. Ok, beleza. Vamos seguir para cá. Deixar ele ali. Caraca, quase tivemos um confronto aqui. Tudo bem que provavelmente eu destruiria ele, mas... Evitar, né? Um confrontinho. Eu lhes trago a mu... Eu acho que eu acabei de encontrar aqui os Uta Rangers. Porque tem um azul, um amarelo e um rosa. Eu estou dando uma volta aqui para tentar encontrar outros herbívoros, só que não consegui encontrar nada. Bom, sabemos que tem Uta Raptores aqui, né? Vamos dar uma volta. Ali, dá para ver. Vou dar uma volta por aqui. Na verdade, eu dei uma corrida para cá e aí eu encontrei ali um rabinho de um dos Uta's e agora tem três aqui. E esse azul é parecido com aquele que a gente viu na travessia e o outro amarelo é parecido com aquele que a gente viu lá contra os giganotos. Só que esse rosinha aí é inédito. Vamos deixá-los aí. Continuar aqui a nossa migração. Doze segundos depois... Olha só isso aqui! Os caras estão vindo atrás de mim, velho. Toma! Aí, eliminei um! Eliminei outro! Caraca! Manda ameaça! Os caras vieram correndo do nada atrás de mim. O outro parou ali de me atacar. Eita, eu fiquei bem ferido. Manda ameaça aqui para ele. Ele vai vir. Ele veio mesmo! Nossa! Aí, vou dizimar agora um grupo de Uta Raptors. Eu achei que eles não iriam me atacar, mas quando eu passei ali para dar a volta, eu olhei para trás e vocês viram o que aconteceu. Olha, ele está aqui. Não sei se ele ainda quer vir. Não sei se ele ainda quer vir. Ah, não. Toma! Ah! Eliminei o cara, velho! Desimei aqui os Power... Ou, no caso, Uta Rangers. Eu fiquei gravemente ferido até a tela 2. Bom, vou ficar deitado aqui, ó. Me recuperar agora. Beleza. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, depois dessa loucura, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E agora, eu vou tomar aqui o porto para mim. Claro, né? Vai ser o meu território. Agora que a gente conseguiu expulsar. Infelizmente, não conseguimos achar outros herbívoros. Mas, da nada, pelo menos a gente lutou aqui contra a Luta Raptores. E eu acho que eu escutei algum outro bicho aqui em volta. Vou ficar de olho. Mas estou agora com o desagramento. Tá beleza. Mas valeu aí. Até mais e tchau. Fuuuui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho